Ação não permitida, é isso que nós devemos deixar. Fizemos essas duas... Samsung A05 com bloqueio de financiamento, nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer o bypass nesse bloqueio e além disso eu vou te mostrar como tirar a atualização e também o reset das configurações internas do aparelho. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro, Locktool, Chimera, Borno Esquemates, ZXW e várias outras licenças digitais para desbloqueio e atualização de software em smartphone. Essas e outras licenças digitais você pode adquirir diretamente na nossa loja e pagarem até 12 vezes no cartão. E a bola da vez agora são os bloqueios por financiamento, os bloqueios de financiamento. São aqueles bloqueios quando a pessoa deixa de pagar os boletos lá e o aparelho é bloqueado. E há uma grande discussão aí sobre a legalidade ou não do bloqueio, mas o desbloqueio não é ilegal. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você fazer o semidefinitivo desse tipo de bloqueio aí, se você está passando por esse tipo de situação, independente de qual seja, enfim, o grupo ou a empresa que está fazendo o bloqueio de financiamento. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que toda semana eu estou aqui trazendo conteúdo prático, conteúdo atualizado para você que quer se tornar um profissional em desbloqueio de software de smartphone. Por isso vale a pena você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, é claro, não esquece de deixar o like, porque aí eu posso trazer mais conteúdos como esse. Agora vamos lá. Vamos fazer bloqueio de financiamento, na verdade, desbloqueio de bloqueio de financiamento em Samsung A05. E caso não dê certo, por algum motivo, o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você fazer o desbloqueio do bloqueio de financiamento no seu Samsung A05, do que você vai precisar. Você vai precisar ter instalados aí os drivers Samsung. Você pode baixar tudo diretamente do nosso site, viverdeassistencia.com.br, de forma gratuita e sem propaganda. É só em Downloads e Drivers. Você baixa e instala esses drivers Samsung. Se você já usa outras ferramentas, como o SanFW Tool, Chimera, o Lock Tool, você também tem acesso a esses drivers pelas próprias ferramentas. Vai precisar também de um cabo USB de boa qualidade para uma boa conexão, de preferência um cabo original. E no seu computador, uma conexão com a internet é essencial. E é claro, vai precisar da ferramenta. E está aí, apresentando o DSM Pro Tool. A ferramenta que você pode ativar comigo. O link vai estar na descrição para você ativar. Seis meses, doze meses ou até vinte e quatro meses. Isso mesmo, vinte e quatro meses. Essa ferramenta que promete, com certeza, a ferramenta hoje mais barata para você fazer esse tipo de desbloqueio. E outros desbloqueios que eu vou postar aqui no canal. Agora, vamos lá, vem comigo, vamos fazer junto esse procedimento. Eu começo o procedimento abrindo o DSM, o DSM Tool Pro. Só precisa abrir, não precisa clicar em nada. Nessa tela inicial, essa é a primeira tela mesmo que nós precisamos. Então, vamos lá. Agora, vamos aqui no aparelho. O aparelho já está bloqueado. Então, nós vamos resetar, fazer o hard reset. Entrou aqui no modo recover. Vamos lá, vamos resetar. Olha aí. Não esquece sempre QuipData e QuipCache. Tem muito vídeo aqui no canal, para você que está fazendo a primeira vez, mas é muito simples. QuipData e QuipCache. E aqui embaixo, QuipData e QuipCache. Fica escrito. Agora, remute esse final. Enquanto o aparelho vai reiniciando, nós já podemos começar a trabalhar aqui, no DSM Tool Pro. Eu venho aqui, QR Code Generator. E aqui eu tenho as opções que eu vou fazer. Então, nesse caso aqui, pode escolher essa primeira aqui. Na verdade, é a terceira. Você tem Remove FRP, DSM e AtivaDB. Então, vem aqui, AtivaDB. Ele gera um QR Code. E esse QR Code eu vou ler ali com o aparelho. Então, a observação, para ler o QR Code, o aparelho não pode ter FRP. Se tiver conta Google, não vai ler o QR Code. Então, aparelho que tem bloqueio de financiamento, precisa primeiro tirar a conta Google. Então, geralmente, o cliente tem, porque é dele. Ele entra ali, coloca 100 e você tira também. E uma observação extra, uma dica extra aqui. Aparelho que tem MDM, você não deve fazer desbloqueio de conta Google através de e-mail. Na maioria, na maioria dos casos, dá errado. Então, fica atento a esses detalhezinhos que eu vou te passando no decorrer do curso. Presta atenção. Isso faz toda a diferença. O aparelho ligou 100%, toca 7 vezes aqui na tela inicial que tem vídeo. Toca 7 vezes. Habilitar a leitura do QR Code. Está querendo ler o QR Code. O que eu vou fazer? Eu vou tirá-lo daqui e vou ler o QR Code que está na tela aqui do computador mesmo. Então, eu vou fazer isso aqui. Vamos lá. Pronto. Liu o QR Code? Deixa eu só ler aqui. Celular. Ele já pede para você ler o Wi-Fi. Então, conecta no Wi-Fi. Conectou no Wi-Fi, o aparelho vai trabalhando aí. Você clica aqui em OK. Então, você precisava do QR Code somente para isso aqui. OK. E aqui você vai aguardar essa mensagem. ADB Enable. Se o ADB já estiver habilitado, clique em Yes. Não está habilitado ainda. Então, você não vai clicar. Você vai ficar quietinho e esperando habilitar. A depuração recebendo lá no aparelho, porque esse foi o objetivo do QR Code. É normal. Ele fica um tempinho aqui preparando o seu smartphone. Esse dispositivo pertence à sua organização. Próximo. Shell Command, ele já aparece na tela. Esse exploit do próprio TSM Tool. Então, clique o Error to Continue. Clique aqui para continuar. Configurar seu telefone. Confirmar. Configurando seu dispositivo. Normal. Esse dispositivo não é privado. Esse dispositivo não é privado. Então, vamos lá no próximo. Agora, clique o Error to Enable ADB. Clique aqui para habilitar a depuração USB. Então, clique aqui. Normal. Ele desconeca. Coneca no computador. Sempre permitir e permitir. E aqui agora, no programa, eu vou clicar em Yes. Olha só. Ele me dá as informações do KG States. Estado do KG. Lockert. Conexão com o servidor. Por isso, precisa de conexão com a internet. Exabilitando o KG Service 1, 2 e 3. Fique olhando os passos a passos aqui. O passo a passo que ele vai fazendo. E olha só aqui. Desable Auto Update. Ele já fez a desabilitação de atualizações via Auto. Esse aparelho não vai receber atualização. Porque é uma das coisas que você não pode fazer quando faz o Bypass de aparelho que tem bloqueio de financiamento. Você não pode atualizar e também não pode resetar o aparelho. O aparelho segue inicializando, reiniciando, na verdade. E além disso, nós vamos agora fazer o que? Desable o Factor Reset. Nós vamos desabilitar a opção de Factor Reset para que esse aparelho não seja resetado por dentro das configurações. Porque senão, o bloqueio volta. Duas coisas que você não pode fazer. Você não pode atualizar o aparelho e não pode também resetar o aparelho. O aparelho ligou já. Ok. Permitir acesso. Permitir. Algo deu errado. Pula por enquanto aqui. Não tem problema nenhum. Confirma sempre se você está conectado no Wi-Fi. É muito importante você conectar no Wi-Fi para fazer os testes certinho. Então, eu vou deixar o Wi-Fi ligado aqui. Tá certo? E aqui, eu venho aqui. Disable Factor Reset. Eu tenho Disable Enable porque ele faz as duas coisas. Então, Disable. E aqui, seleciono o método. Eu vou desabilitar. Para o aparelho não receber o não fazer reset. Executou lá. Está executando, na verdade, o exploit. Se aparecer alguma coisa na tela de permitir, sempre permita. Agora, para confirmar aqui, configurações. Você vem aqui, escreve aí em fábrica. Ou pode ir por outras configurações também. Para ser o critério, né? Restaurar padrão de fato. Restaurar padrão de fato. Ação não permitida. É isso que nós devemos deixar. Fizemos essas duas configurações essenciais. Então, procedimento feito com sucesso. Você desabilitou aí esse bloqueio de financiamento. E para você que chegou até o final, eu vou te deixar um prêmio. Vou deixar para você aqui um card em cima de um vídeo que eu vou fazer esse aparelho. Outro aparelho também. Eu faço aqui com outra ferramenta. Existe mais de uma ferramenta. Porque assim você compara. Você conhece outra ferramenta. Verifica preços. E aí, escolhe a ferramenta que mais pode te trazer benefícios aí dentro da assistência. Então, não esquece. Olha só no finalzinho. Eu esqueci. Valeu aí. Aprendeu? Não esquece. Toda semana eu estou aqui trazendo conteúdo prático, atualizado para você. Não esquece então. Se inscrever no canal. Ativar sininho e notificação. E deixar o like. É claro, para eu continuar esse trabalho aqui no YouTube. Então, até esse próximo vídeo. Fica com Deus e aquele abraço.